O transtorno do espectro autista é uma condição neurobiológica que afeta a maneira como uma pessoa percebe o mundo e interage com os outros. Algumas pessoas com autismo podem ter dificuldades de se comunicar. Por outro lado, também podem apresentar habilidades avançadas em determinadas áreas ou ter uma memória aguçada. Cada pessoa no espectro é única e precisa de cuidados específicos desde a infância. No Brasil, há leis e políticas para garantir o suporte necessário e promover a inclusão. Mães e pais precisam estar envolvidos nessa missão e é por isso que há garantias asseguradas também no âmbito trabalhista. O repórter Rafael Oliveira preparou uma reportagem especial sobre o tema. Vamos acompanhar. Vai amor, mostra aqui. Inocência, pureza, alegria. Adjetivos que traduzem bem o momento em família. Seja no chão da sala ou em qualquer outro lugar, o casal Alisson e Judite se esforçam para aproveitar ao máximo cada momento livre com os filhos. Saturno, meu irmão, que gatinho. O foguete. O foguete. Cadê o astronauta? A vida deles é corrida. Além da rotina de trabalho, as crianças demandam atenção extra. Theo tem autismo e recebe acompanhamento de vários profissionais, como terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. São no mínimo quatro encontros por semana, além da escola. Judite até mudou de emprego para dedicar tempo às atividades do filho. Eu ficava com culpa de não ser a mãe que eu gostaria de ser para o menino, de ter uma vida muito corrida. E essa coisa de ficar correndo de um lado para o outro, eu levo o menino para a terapia e volto para o trabalho, não sei o que, depois busco o menino em tal lugar e busco outro, que a gente tem dois filhos, né? Então, isso foi me dando muita ansiedade. E logo que eu tive a oportunidade de ir para um emprego com carteira assinada, no qual eu recebesse menos, mas pelo menos eram seis horas e não às nove, que muitas vezes poderiam virar dez, né? Dependendo da carga do dia lá, eu preferi ganhar menos, trabalhar menos e conseguir me dedicar mais ao meu filho. Alisson também faz o que for necessário para o bem-estar do Theo. É muito pouca informação ainda do que fazer, das coisas que ele tem que fazer para poder ajudar ele a seguir no ritmo que ele precisa alcançar, sobre o desenvolvimento dele, com terapias ocupacionais, fonodiólogo, médicos, especialistas, neuropediatras, é tanta coisa que você tem que estar toda semana ali em cima e você não sabe se aquilo vai dar resultado ou se com aquele médico não está dando resultado, ou se você tem que procurar outro. Para quem não sabe, autismo não é doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o TEA, Transtorno do Espectro Autista, é uma alteração das funções do neurodesenvolvimento. Ele pode interferir na capacidade de comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e no comportamento. Algumas pessoas no espectro fazem ações repetitivas, têm hiperfoco para objetos e temas específicos, apresentam restrição de interesses ou até seletividade alimentar. Eu posso dizer que tenho uma ideia da rotina da Judite e do Alisson, porque eu também tenho um filho com autismo. Esse é o Heitor, hoje com 5 anos. O diagnóstico veio quando ele tinha pouco mais de um ano e logo iniciamos as terapias. O resultado tem sido excelente. Meu filho já consegue falar frases inteiras, interagir com os colegas de escola, expressar sentimentos e eu estou muito feliz com o desenvolvimento dele. O responsável por uma criança autista precisa, entre outras coisas, de tempo para acompanhá-la nas atividades terapêuticas. O tema tem sido discutido, inclusive, na Justiça do Trabalho. Em recente decisão, a sétima turma do TST determinou que fosse mantido o salário de uma bancária do Bradesco, no Rio Grande do Sul, cuja jornada foi reduzida de 8 para 4 horas por ser mãe de gêmeas com autismo. O colegiado aplicou, por analogia, regra do regime jurídico único dos servidores públicos federais que possibilita reduzir o horário de trabalho de quem tem filho com deficiência. Isso sem a diminuição dos vencimentos. O relator foi o ministro Agra Belmonte. São direitos que dão a essa pessoa uma flexibilidade, não apenas em relação ao horário de trabalho, como também ao comparecimento no trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pessoa pode ter uma flexibilização no sentido de, em vez de trabalhar presencialmente, trabalhar remotamente, por meio do teletrabalho. Uma flexibilização do regime de trabalho e das férias. Um regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas. Uma antecipação de férias individuais. A legislação brasileira prevê garantias específicas para quem tem autismo, como o atendimento integral na rede pública de saúde, incluindo diagnóstico precoce, acompanhamento médico, psicológico, fonoaudiológico, nutricional, entre outras especialidades. Também são assegurados benefícios sociais para famílias de baixa renda. Ana Carolina é presidente do Instituto Stencoff, em Brasília, um centro de atendimento, pesquisa e informação para pessoas autistas e familiares. Atualmente, ela trabalha no levantamento de dados para o Mapa Autismo Brasil, a primeira pesquisa não governamental sobre o assunto. A pesquisadora quer ajudar a espalhar conhecimento sobre a importância de um diagnóstico precoce e de proporcionar um desenvolvimento adequado. Quando trazemos o tema autismo, muitas pessoas ficam, nossa, autista não fala, autista não interage, ele não consegue estar no meio da sociedade. E nós acreditamos que é o contrário. A primeira pergunta quando a família chega aqui, que eu faço, é qual é o potencial do seu filho? O que ele faz muito bem? E as famílias ficam, como assim? Ele é autista, mas ele corre? Corre. Ele foge da gente muito bem. Ele sobe parede? Ele desenha? Ele gosta de encaixar as coisas? Isso são possibilidades que, muitas vezes, a gente não olha como uma possibilidade. O meu sentimento como mãe de uma criança autista, eu acho que é o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao meu outro filho, é da maternidade. Às vezes pode ser um pouco mais desafiador, às vezes a gente fica mais fragilizado porque a gente se desgasta com a rotina, com os desafios do dia, com toda a questão de logística. Eu acho que é um trabalho em que te torna, te ajuda na sua evolução pessoal, sabe? Como ser humano e espiritualmente também. Está aí que outras mães e pais tenham consciência sobre a importância de um diagnóstico precoce e possam contar com o suporte adequado para o desenvolvimento das crianças com autismo. e aí e aí Obrigado.